Esse chapéu aqui custa 5 mil reais a garrafa. Como é viajar 30 horas do Japão até o Brasil? Essa aqui é a viagem mais longa da minha vida pra voltar pra casa. E nesse vídeo a gente vai pegar um voo de primeira classe pagando apenas 90 mil milhas pra partir de Tóquio rumo ao Brasil. Mas como será que vai ser o restante dessa aventura? Aliás, o que tem pra fazer dentro do avião num voo tão longo como esse? E como que funciona uma viagem de 30 horas pra voltar pra casa? Vou contar tudo, assim como o preço que eu paguei nessas milhas pra emitir as passagens aqui nesse vídeo. Já deixa um like pra ajudar o nosso trabalho e comenta se você faria uma viagem longa dessas. Olha que bonitinho que a plaquinha. Arigatou. Gente, o tamanho do táxi. Gente, que fofo. Ele pegou até um carrinho pra mim. Senti uma saudade do Japão. Só falta ele me levar até embarque agora. Isso é maravilhoso. Ele é surdo. Por isso que a gente conversou por mensagem esse tempo todo. Gente, ele vai me colocar dentro do avião. Lembrando que ele é só o motorista do Uber. Gente, eu fiquei até emocionado agora, sério. Porque a gente parava pra pensar, né, como as pessoas são boas. Que motorista querido, ele é surdo. Assim que eu cheguei, tinha uma plaquinha com o meu nome, eu estranhei. Eu falei, como assim? Aí ele escreveu pra mim, eu sou surdo. Obrigado por estar viajando comigo. Vocês estão me ajudando muito. E aí a gente veio conversando por mensagem. Parava no sinal, ele escrevia. Aí eu escrevia de volta. Ele tinha um aplicativo lá, eu também escrevia pro Google quando eu fizesse o bloco de notas. E é muito legal a gente ver, né, que quem quer realmente dar um jeito. E também valorizar o quão surtudo a gente é. E às vezes a gente não valoriza algo simples, né. Andar, olhar. E eu que viajo o mundo, eu sou muito grato por poder ter tudo isso. Gente, como ele tá emotivo. É o Japão que faz isso comigo. Cara, é o Japão. É o Japão. Bora fazer o nosso check-in. Bora que a gente tá cheio de mala pra despachar mesmo. Olha que aeroporto silencioso. Não tem muito barulho. Ó, dá pra você ver a pessoa caminhando. Também tá arrastando a tamanca, né, minha senhora? Eu estou indo do Japão até o Brasil. Isso eram 30 horas de viagem. Mas Estevam, em 30 horas de viagem, você vai mostrar tudo pra gente? Vou mostrar hora por hora de como vai ser viajar de um lado do mundo pro outro. E eu vou fazer isso, claramente, com muito estilo, usando as minhas milhas. Eu paguei 90 mil milhas pra ir aqui do Japão até a Europa. E da Europa até o Brasil, eu paguei 87.5 mil milhas pra ir até lá. Tudo isso de executiva e primeira classe. Começa indo pra lá no F, que é onde é o check-in da Japan Airlines. O Japão tem duas principais companhias aéreas. A ANA, a AMA e a Japan Airlines. A ANA é membro da Star Alliance e a Japan Airlines da One World. Então, elas são as principais concorrentes que operam aqui. Eu acho que eu nunca viajei com tanta bagagem assim na minha vida, gente. Nunca, 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 nunca. Eu gosto de viajar aqui, ó, com uma mochila e uma pochete. E uma mala de mão ou uma mochilinha tipo essa, sabe? Bom, vamos lá. Começar essa experiência aqui. É só o geofim da primeira classe. Gente, consegui me livrar dessa mala gigante. Olha, a mala deu 33.8 e ela deixou passar graças a Deus. Como é que colocou o negócio lá de pesar. Que linda, gente. Ela juntou meu localizador. Eu tô tão feliz. E as malas vão direto para o Brasil. Então, eu vou sair aqui de Tóquio, vou pra Paris. De Paris, eu vou pra Londres. De Londres, eu pego meu voo direto daí na execurrica da British até o Brasil. Eu nunca voei de British, na executiva da British, né? Só dentro da Europa. Então, vai ser uma experiência bem única, bem legal pro canal. Eu vou correr aqui, ó, passar pela segurança. Eu quero curtir a sala VIP. A sala VIP da primeira classe da JAL é muito legal. Eu nunca acessei. Falam que é incrível. Tem uma fila preferencial aqui, ó. Primeira. Business. Vamos lá. Gente, olha o que eu falo pra vocês. O poder das milhas. Eu paguei 90 mil milhas, ó. Cortando toda a fila. Você passa pela segurança aqui de boa. Viajar pro Japão é muito fácil, né? Você passa pela maquininha. Mesmo estrangeiro e vai embora. Gente, como a vida é maravilhosa no Japão. Tudo mais fácil, tudo tranquilo. Eu passei pela segurança e imigração. Juro que em 4 ou 5 minutos, no máximo. Eu acho isso incrível no Japão, né? Eles têm muita linha masculina de tudo. Então eu tenho aqui skincare masculino e cosmético, maquiagem pro homem, que eles realmente usam. Eu vi isso até no hotel cap, isso é muito interessante. Serão aqui, eu comprei no avião. Tava 12 mil, aqui tá 19,800. Então tava mais barato comprar no avião. Vendido de frio aqui é bem bonito. Tem bastante marca. Tudo organizado, fácil, pessoal educado. Essa Clé-Depo é uma marca incrível que tem a bordo da aeronave. Gente, esse carrinho aqui que toca musiquinha conforme vai passando. Tão ouvindo a musiquinha dele? Olha que legal a janela dessa Hermes aqui. Achei que era um avião, uma máquina de lavar. Aí olha eles brincando com a máquina de lavar e janela do avião, adorei. Aqui você vai encontrar várias marcas de luxo, né? Bulgari, Chanel. Algumas acho que não abriram ainda, né? Então, por exemplo, a Gucci ainda está fechada. E é bem aqui o lounge da companhia aérea que eu tô indo, da Jalf Force Class. Engraçado, né? Quando eu vim pra cá, que eu dei a volta no mundo, eu peguei um voo com a Ana. Seria a outra grande companhia daqui. E eu lembro que eu vim no lounge da Japan Airlines, só dá uma olhadinha assim por fora e tal. Achei bem legal. E agora, viajantes, a gente está aqui. Porque nós somos o quê? Increíbles. E chegamos aonde queremos. Acabou de abrir. Seis da manhã. Vai até 1h50. Lembrando que você pode assistir essa classe, não só na primeira classe da Japan Airlines. Mas eles têm parcerias com outras companhias aéreas. Então, aqui nós temos o lounge da primeiríssima classe da Japan Airlines. 5 estrelas no Skytrax, é o Oscar da aviação, certificado por eles. Quem pode usar o lounge? Jalf Force Class, alguns membros One World, que tem status, esse status. E o Diamond e o JGC Premier. Vamos ver aqui. Vamos entrar. Menina, chegou a hora da verdade. Aqui a gente tem o banheiro. O que é isso? Aqui é o salão, o que é isso? Aqui é um lounge belíssimo. Esse salão aqui é a área para assistir os pousos e decolagens. Olha isso. Olha que coisa mais linda. O aeroporto de Raneda não é o maior, né, Narita? É maior. Mas Raneda é o tamanho certinho, é o que você precisa. Gente, é um lounge panorâmico aqui para você ver os pousos e decolagens. Olha que legal. Cabinezinha de telefone para não incomodar ninguém. Na japonês eu odeio incomodar. Acho que tem um espaço para fumar e banheiro. Chegamos, não tem ninguém. Gente, só tem eu aqui. Essa área aqui de cima é uma área exclusiva e é uma das áreas do lounge. O lounge não se resume a isso, tá? Champagne, jacuí, coquinha, água e suco, perreira. Que lugar bonito. Olha, dá para ver a Tokyo Sky Tree daqui. Conseguem ver ali, ó, Tokyo Sky Tree? Para de mais alto do Japão. Desci agora e come, gente. Eu estou com fome. Tenho hambre. Mas antes, gente, olha isso aqui. Isso aqui é para você colocar o seu bebê, enquanto você faz as coisas. Isso é o máximo. Aí a mãe pode deixar o bebê aqui e ele faz as coisas dele. E aqui é para o alimento. Gente, lounge incrível de grande. Área de telefone. Hum, cigarrinho aqui. Lugar para deixar as malas. Olha que lindo os detalhes aqui com a sakuras, as flores de cerejeira. E o vermelho, que é a cor principal da Jawa. Olha que bonito. Aqui a gente tem mais um barzinho. Tem as calorias, credo. 63 calorias, 10 gramas de nut. Tá doido, menino? Aí eles tem essa área aqui que é a Red Sweet. Olha que lindo que é isso aqui. Não sei se é uma área exclusiva para membros. Vamos descobrir. Gente, que legal. Tem uma mesa de pebolinha ali, é isso? Eu acho que é. Tem uma área para você jogar jogos de xadrez. Uma mesa de pebolinha. Eu estou no aeroporto ainda, tá gente? Só deixando claro. Globinho, os maquinhos de escrever. Eu adoro quando as companhias aéreas fazem tipo um museuzinho assim. Os aviões que eles já tiveram. Eles tiveram até Zeppelin, será? Gente, vocês sabiam que eles já tiveram um Concorde. Olha que bonito. Gente, esse avião aqui é aquele avião supersônico Concorde. Você vê que eles já tiveram aqui na Jawa um Concorde? Olha que legal aqui um pouquinho dos tickets. Que bonitinhos. Gente, que grande que é aqui. Além dessa área imensa, o lounge conta com uma área de trabalho. Espaço de descanso ou de trabalho. Tem impressora aqui para você. Você pode sentar e ficar trabalhando. Ou descansando daqui também. Você pede por esse código. E ele chega em minutos. Em três minutos chegou o meu prato. Então eles têm uma equipe lá preparadíssima. Que faz sushi. Faz esse carê. Que seria tipo um curry. Uma carne com curry e arroz que eu adoro. Eu pedi também um café da manhã americano. Para não saber como é que é. Tem várias opções. Dá uma olhada só nesse menu. Como ele é vasto. Você pode escolher um monte de coisa nesse menu. Gente, é muita coisa legal para você escolher. Sério. Eu fico pensando. O que eu gastaria se eu tivesse pago para acessar um lounge. Ou pago para comer no aeroporto. Imagina quanto não está hoje no Brasil. Uma coxinha, uma coca. Imagina no Japão. Você comer isso aqui. Ainda vou pegar uma champanhota. Aguenta aí. Aqui eles têm a equipe inteira preparando as coisas. E aqui eu vou pegar uma champanhota. Vou pegar essa chapuí. Aí tem vinho. Pode escolher. Japonês sake. Sake japonês. Vinho branco. E vinho tinto. E aí é que tem a descrição deles. Isso aqui eu acho o máximo. Gente, essas máquinas. Pega a cerveja. Coloca a copa aqui sozinha. Ela vai encher para você. E é isso. Demais, né? Gente, foi o tempo de eu ir lá pegar uma champanhota. Já chegou mais coisa. Fé da manhã estilo americano. Berries com granola. Carê. Bora embarcar, gente. Bem João Dori aqui. Porque essa blusa está caindo muito assim. No avião vai ter um champanhe. Que custa mil dólares a garrafa. Vamos lá. Trinta horas estarem no Brasile. Eu acho que em alguma outra vida, ó. São três lugares que eu morei. Vou contar para vocês. Eu já morei na Tailândia, no Japão e em Paris em outra vida. Em outra vida eu já fui francês. Em outra vida eu era tailandês. Em outra vida eu era japonês. Não é possível. Três países que assim eu amo. Sabe que dá aquela borboleta no estômago? São esses três para mim. E você? Comenta aqui para mim. Três países. Comenta na descrição desse vídeo. Três países que você mais ama visitar. Quais são os três países que você mais ama visitar? Saindo aqui da sala Viperson. Vamos para a 13, né? Nossa, é do lado. Olha só que lugar bonitinho. Cartier, na Ásia. Eles adoram cartier. Nosso embarque vai começar. Primeira classe, vamos exaltar. Ah, exalta first. Yes, first class. Arigatou gozaimasu. Thank you. Hello. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Gente, a primeira classe é tão exaltada que o embarque é para a esquerda. Business, Primo e Economy à direita e a primeira é à esquerda. Que coisa chique. Gente, chegando aqui na primeira classe da Japan Airlines. Olha que bonito que é o assento deles. Quanto espaço a necessária da primeira classe é diferenciada. Já vou mostrar para vocês. A gente tem aqui os fones de ouvido. Temos a pantufitia. Aqui é para você carregar as coisas. E mais, aqui outro espaço também para guardar as coisas. E para ter um controlezinho. E um espelhinho. E aqui a gente tem outro espaço também para guardar as coisas. E aqui os controles, né? Cama. Eu acho legal que isso aqui é uma poltrona. Ela desliza para frente e para trás, está vendo? Você pode trazer ela para cá. Você pode trazer ela para trás. Por que, Estevam? Que isso é muito legal. Outra pessoa pode sentar aqui, olha. E aí você pega, coloca aqui a mesa. E dá para duas pessoas comerem. Olha que legal. Como é tipo em amigos ou em casal. Estou achando muito show. Gente, esse banheiro deles é a coisa mais linda, olha. Piazinha touch. Olha que tem a escova de dente. E tem produtos da Clé Depô. Clé Depô é a melhor marca hoje da Shiseido, né? A marca mais chique, mais espinho, mais incrível deles. Então tem uma emulsão para o corpo, creme para o corpo. E esse serum, que é maravilhoso, já usei. Esse serum, ele é perfeito. Perfeito, perfeito. Bem-vindo até os agora. Tem um cheiro ótimo. E para quem tem pele seca, como eu, maravilhoso. Está saindo aqui o Japan Times, vou dar uma lidinha para ficar por aí. A gente faz meses que eu não abro um jornal, assim, físico. Próximo. Ó, eu prometi na TV, a gente liga por aqui. Eu venho aqui. Eu quero, vamos colocar o flight map, o mapa de voo primeiro. Você escolhe na TV ou aqui, você pode assistir por aqui também, mas quem quer ver por aqui. Aí eu joguei lá para a TV, pá, apareceu lá. É, agora eu controlo por aqui. Mesmo a televisão, né, eu creio que ela é touch também, mas ainda assim é bem melhor você usar aqui, que você não tem que ficar levantando, porque a TV fica um pouco longe. É o tipo de problema que eu sempre quis ter na minha vida, gente. Gente, olha como é longe. Antes eles faziam essa rota passando pela Rússia, mas por causa do conflito entre Rússia e tal, o que está rolando, eles têm que desviar. Isso torna o voo um pouquinho mais longo ainda. É ruim que é a minha segunda vez voando com a Jau e eu não consigo usar esse controle, gente. Como aquela moça conseguiu aqui do lado, eu não consigo, não pode ser tão difícil. Zero intuitivo isso aqui. Toda vez que eu jogo para lá, eu volto mexer e ele volta para cá. Atenção, gente, faltou só 13 horas e 49 minutos. Ah, agora foi. É automático, entendi. Não dá para ver os filmes ali, tem que escolher por aqui e aí você joga ali. Aproveitar que eu tenho Wi-Fi gratuito durante todo o voo, vou abrir aqui minha cartinha e vou aproveitar. 14 horas com Wi-Fi ilimitado de alta velocidade, tipo, dá para fazer stream, VV. Ela me trouxe agora o pijaminha que eu já vou colocar. Bom, aqui nesse voo eles têm uma carta extensa de bebidas e de alimento. Nas bebidas, quando esse voo sai do Japão, você tem que saber que eles servem esta champanhe. Uma garrafa de salão chega a custar mil dólares a garrafa. Ela é muito, muito, muito exclusiva. Então, eu vim aqui fazer a mesinha para alimento. Eu pedi para começar claramente o salão. Às vezes não são muitas garrafas, então assim que o voo começa é bom você pedir para provar. Ou se você gostar mesmo, se você já gosta, já conhece, também aproveita. Aí temos vinhos brancos da Nova Zelândia e Portugal e da França e do Japão. Eu nunca tomei champanhe, gente. Devei aqui, velho. 5 mil reais a garrafa. Muito bom. Vale 5 mil reais? 5 mil reais, vou que eu paguei nesse voo. Aqui, ó. A gente que paga 5 mil reais a garrafa. Solo. Ai, gente, como eu amo essa exaltação da vida. Eles têm também vinhos tintos, Bordeaux, Alemanha, Califórnia, Sakes Premium, Sake Japanese Shochu. Eu não entendo muito disso aqui. Na verdade, eu não entendo nada disso aqui, né? Ficaram bem sincero aqui. Meu, hein? Falar eu entendo muito, as pessoas falam eu não entendo muito, porque às vezes não entende nada mesmo. Eu admito, não entendo nada. Olha, tem uns drinks que eles fazem. O Roku Gin, esse Gin é o Gin que eu adoro. Spirits, tem Shivas, né? Whisky, Ruin. Giroku, Absoluti. Prima do Porto, Tuani. Cervejinha Acai, que a gente adora. Sapor, que a gente adora. Drinks também sem álcool, óbvio. Além desse menu maravilhoso de bebidas, a gente tem o menu do alimento. Que é o menu do alimento. Olha só. Menus criados por chefes dedicados para uma experiência inesquecível. Então aqui a gente já começa com o rostinho dos chefes. O menu, ele tá em japonês, em francês e em inglês, em três línguas. Então aqui a gente tem a parte dele em japonês. E olha aqui a parte dele em francês. Que graças a Deus agora eu consigo ler. Após o meu intercâmbio na França, com a Be Education, já coloco o arroba da Be Education. Quem for fazer intercâmbio, fala com a Be Education, que eles são tudo na vida, gente. Melhor agência de intercâmbio que eu já trabalhei com, que eu já viajei com, que eu já estudei com. Sério, eu recomendo de olhos fechados. Eu pedi esse menu, esse aqui é o menu fechado, criado por esse rapaz aqui, pelo chef Kishida Shuzo. Teremos queijo de cabra, nossa barracuda com berinjela, caranguejo. E mais um menu de café da manhã do Cidente, tá igual a do Oriente. Rice, 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 que eu adoro rice. Mas depois eu posso pedir, a qualquer hora do voo eu posso pedir o menu alacarte. Aí tem franguinho, tem a saciabata, um monte de coisa boa. Eu vou pedir, eu vou provar, vou comer tudo que eu puder. Fazer iogurte grego. Hum, delícia. Gente, eu amo alimento, na hora do alimento é tudo, hein. Urgulênciazinha começando. Ó, eu amo essa mesa aqui da Jau, que ela é sem limites, ó. Na econômica, meu amor, isso aqui não acontece não, meu filho. Isso aqui, ó, não vai não, né? Você tá se perguntando por qual razão eu parei esse vídeo. Meu filho, eu preciso compartilhar com você que a Insider tá dando 12% pra qualquer seguidor que tá vendo esse vídeo e usar o cupom Estevam12. Basta você usar o link que tá aqui na descrição ou aplicar o cupom Estevam12 pra ter 12% em qualquer item do site. Como, por exemplo, as camisetas que eu amo, que desamassam no corpo, que são super práticas, que ajudam você a não ficar com aquele... Aquele cheirinho que você sabe do que eu tô falando. Então, se você curte uma vida mais fácil e mais prática, aproveita o meu desconto da Insider. É só usar o cupom Estevam12 ou então o link aqui da descrição. Tá esperando o quê? Bora aproveitar e voltar pra esse vídeo que tá, ó, maravilhoso. E bora ver como é que a necessaire, a reserva livre, a Jau. Quando eu fiz o curso, a Jau, a necessaire era outra. E agora é essa aqui, ó, bem diferente, né? Lembrando que quem mais comentar e mais interagir nesse vídeo vai levar pra aquelas, a necessaire. Olha só, como é que foi nesse cheirinho. Mandei uma pasta de dente com escova, com esses umedecidos. Anélites da L'Occitérin. Eu confesso que eu esperava levar uma empresa japonesa, afinal, o Japão é referência em cremes, skin care. Por exemplo, uma Shisei, uma Pro Depô, afinal, aqui eles vendem isso, né, no avião, no tipo frio. Mas L'Occitérin é uma excelente marca, mas L'Occitérin eu esperava ver a tipo na Air France, né? Mas, muito bem, máscara pra dormir, máscara pros olhos, máscara hidratante. A gente aguarda que, no final, será que vai ganhar uma necessaire da Execonica ou da Primeira Classe? Mas eu vou dar duas. Pras duas pessoas que mais comentarem nesse vídeo, eu vou dar uma necessaire pra cada um da Execonica ou da Primeira Classe. Vamos lá. Depende do engajamento de vocês, eu quero ver vocês ficar atrás do canal, gente. Esse é o trabalho que a gente tem, aqui, ó, chacoalhando, podia ter que eu roubar esse chãozinho de mil e mil e mil e mil e mil, mas não, eu não vou acontecer de nada. Esse tempo, você é ridículo, né? É, vamos começar aqui com a entradinha, uma búfala com azeite de oliva pranks. Gente, trouxeram uma necessaire naqueles. É, que delineceiro. Olha a burrata, esse gente, o Amburrata. Agora, ó, acabou o salão, que é esse champanhe maravilhoso, de mil dólares a garrafa, mas tem uma outra champanhe aqui, que também é incrível, muito boa, que eles vão trazer. E aí, eu disse que vou aqui, eu usei só 90 milhas da América. Essas 90 milhas, não pode continuar. Se você não achar nem uma vida da América, não tiver nada de médio, ou não mora no Brasil, isso sempre no botão de livro, você não pode mudar o lugar de verdade, mas tem acesso no botão. Quando o botão de livro, você assusta e você não vai pagar 90 milhas da América, o mesmo valor, por exemplo, até a Europa, o Brasil, 87 milhas de antigo. Gente, eu conheço, e deixo, a mulher aqui no final. Eu quero esquecer que eu não tava pra ir amanhã, né, senhor? Acho que se eu esqueço que eu não tava pra ir amanhã, fica a joia, que pega, eu acho que é pra ir amanhã. É, agora finalmente o aguil. Gente, eu amo aguil. O aguil é uma carne tão especial, que falam que o boi, ele ouve música clássica, ele cresce ouvindo música clássica, ele fica com carne relaxada e molinha. Olha quem tá aqui, pronto pra naninha, pronto pra dormir, gente, pijama, deram pijama. E aí o que eles dão também? Eles oferecem essa maravilha, chamada trocador. O que é isso aqui? Isso aqui é uma base higienizada, você sobe descalço, pra você não pisar descalço no chão. Gente, o chão do banheiro do avião, é uma coisa, né? Quem que quer ficar pôr no pé no chão do banheiro do avião? Eu não quero. Então, você sobe aqui, bem limpinho, e aí você se troca. Olha só. Meu Deus do céu, que estilo, hein? Cadê o garbo e elegância dele? Que gracinha, ó. Que bem japonês é ele. Arigato, arigato, arigato. Vamos agora, fazer um xixi, usar a privada inteligente. E dormir, né? Aposto que quando eu voltar, a cama vai estar feita, que aí apostar quanto? Eu tenho certeza, eles são muito rápidos, inteligentes, ligados, atenciosos, e tudo bom. Cheguei, olha só quem tá aqui. A caminha dele feita, menino. Gente, olha quanto espaço. Tão entendendo tanto espaço que eu tenho nessa caminha, gente? É muito espaço. Bem maior que o meu currículo, hein? Tô aproveitando pra fazer umas comprinhas aqui no Duty Free, comprando umas coisinhas pro Hugo de presente, o skincare. É isso, tem mais 11 horas de voo ainda, gente. Acho que 10 horas e meia. Agora eu tô fazendo um happy hourzinho, um plazo de jantar. Que horas são? É hora do lanchinho, né? Se não, já faz meia hora que eu jantei. Uma garrafa da criança, e ainda ganhei, isso aqui é um presente, um brinde, que os homens ganham o skincare essencial. Um kit completo de skincare, gente, amei. Deixa eu ser do homem. Incrível. Olha quem tá aqui. Gente, é linda, né? Essa é a necessária de todo mundo do Viajando com Milhas. Todo mundo. Tá? Que entrar pro meu curso a Forte de Agora vai ganhar uma necessária dessas. 100% grátis na sua casa. É linda, exclusiva pra alunos. Bom, e falando em necessária e cuidados, vamos aqui um retinal 03 da Skin Celticals. E passar isso aqui também da Angel. Tá acabando meu stick da Angel, tá no final já. Olha só que bonitinho, aqui tem um bar com garrafinhas d'água, um whisky, isso. Whisky japonês. Fizeram um tsuru, aquele passarinho aqui, ó. Botaram no copo. Bonitinho. Gente, tem uma máscara aqui que esquenta pra você dormir. Então você tem a MS com uma mascarazinha pra você colocar nos olhos da Jao deixa o olho quentinho. Gente, a gente vai te acordar e é dia até agora. A gente tá indo umas 12 horas, 12 horas. E ainda é dia porque a gente se ativa ali e até eu chegar no décimo par, vai ser dia. A gente imagina isso, isso aqui é uma máscara que aquece. Belíssimo. Acabou o efeito. das camas que eu dormi. Uma das coisas melhores. Esas e coisas são incríveis, viu? Primeira glácia, você vira pro lado, vira pro outro, sabe? A real exaltação. A toalhinha daqui, ela é pra mão, mas vai usar no rosto. Nossa, que delícia. E o louco aqui na Japan Airlines é que você pode escolher se você quer roupa de cama. Pode, tu é, o colchão é louco, não. Ai, ai, ai. Café da manhã. O que? Obrigado, gozaimasu. Olha só como é o café da manhã aqui. A gente sabe, esse é um deles, que é uma assinatura especial, que se chama Sky Time. Nossa, é uma delícia, porque é a base de cervecer. A gente vai comer isso aqui, olha só esse prato. Eles quentes, eu adoro pão 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 pão. E o japonês, ele tem um obsessão com o deles, é uma coisa. Eu também adoro. A gente está sobrevendo agora, a gente acabou de passar pelas ilhas, a gente passou por cima da Groenlândia, a gente foi pelo Ártico, a gente foi literalmente pelo Ártico. Olha o trajeto. Saiu daqui, foi pra cá, esse verdinho aqui, olha. Tá dizendo aqui, olha a rota que a gente vê, a gente praticamente cruzou o mundo por cima, né? Como o mapa, ele é achatado, ele é planificável, não é exatamente o mapa redondo que a gente vê, mas imagina ele redondo. Pra ver se você tem uma ideia do que a gente fez. A gente fez tipo, não, não sei se eu expliquei direito agora, na minha cabeça está muito claro, mas eu não sei se eu consigo externalizar isso. Brinca, meu filho, brinca, brinca com a Jal. Japão, Irland, olha que maravilha. Sim, ele vai ver pela vigésima oitava vez, esse filme. E quem adivinha, qual é o filme? Qual é esse filme, hein? Jin, Roku Jin, meu Jin favorito, tive que pedir um. Pra finalizar, pediu Plum Wine, que é um vinho de ameixas no Japão, que é delicioso. Olha só que legal, nessa rota pra Paris, eles dão uma caixinha de macarrons, Jean Paul Révin. Olha que coisa maravilhosa. Então vá, né, comi pouco, delicioso. Gente, ela pendurou minha calça, minha camisa, olha que chique. É que somente. Eu comi a camisa da H&M, na primeira classe. É isso, moça, é sobre isso, entendeu? É sobre gastar com experiências, e roupas também. Essa aqui é uma gracinha, adora essa camisa da H&M. Mas se ela soubesse o quanto eu paguei nesse voo, ela ia estar achando essa camiseta da H&M a cara, isso sim. Bora ativar o trocadeiro. Opa! Gente, olha que loucura. Camiseta, pintura de ano e cabide. Calma essa pintura de ano e cabide, é muita exaltação, né? Olha como eu amo isso aqui. Amo o Japão, amo companhias aéreas japonesas, tanto a Jau quanto a Ana. Minhas experiências foram incríveis. Aí eu voltei, a cama já tinha sido desfeita, porque daqui uma meia hora, a gente vai pousar em Paris. Foi de quase 14 horas, de Tóquio até Paris. E adorei que eles dão esses macarrons, né? Pra gente já chegar no clima parisiense. A viajanteza acabou, foram 14, 13, 14 horas incríveis. Vocês gostaram? Porque eu adorei. Aí agora a gente vai pegar um voo daqui, de Paris, a gente vai conhecer essa labirante, vamos pra Londres. De Londres, a gente vai pra São Paulo, na executiva da British Airways. Executiva da British, eu tô merda ansioso para isso. Vamos lá. Olha que legal, ganhei um concentrado iluminador da Clé-Depo. Gente, Clé-Depo é a melhor marca da estreia. Deram de cortesia. Eu fui fazer uma compra no Duty Free, elas demoraram muito pra passar o cartão e elas se sentiram ruins por isso, ficaram meio sem graça. Então tá bem, né gente? Se o cartão não passa, aí tamo a 30 mil pés de altura, deram isso aqui de cortesia. Os japones, eles saem, olha como eles deixam a cabine do avião. eu nunca vi isso em nenhuma outra companhia aérea. Eles arrumam tudo como se eles fossem começar a voar. Estão tudo aqui, ó, bonitinho. Fique. Obrigado, gozaimasu. Thank you, bye bye. Chegamos a Paris. Chegamos, chegamos. Ai, que delícia, viajantes. Aí estamos, de volta. Harris, nossa segunda casa. As malas estão aqui, Reneda. Mas eu não vou pegar mala, por quê? Porque eu juntei os localizadores, porque eu simplesmente já tinha o não. Então eu perguntei. O não a gente já tem, então por que não perguntar? Eu não vou sair do aeroporto, eu vou seguir aqui pra transferência, pra conexão. E eu que tô sem meu passaporte europeu, né? Tô entrando hoje com o brasileiro aqui. Com muito orgulho e com muita alegria. Entrando com meu passaporte brasileiro pra fazer essa conexão. Mas eu, pessoalmente, não passarei pela imigração, né? Por aqui, ó. 2D. Olha o execubus dele. Seu aniversário aqui, ele é exclusivo pra todo mundo. Qualquer pessoa que voa aqui no aeroporto pode pegar esse seu aniversário. Se você vier fazer uma conexão em Paris, nunca pega uma conexão curta, tá? Peguei uma conexão aqui de 3 horas pra eu poder ficar tranquilo. Isso com a mala já despachada pro dia do final. Porque, olha, se eu tivesse que sair, fazer check-in, passar por imigração, nossa, que dor de cabeça. Sem condição. E, gente, lembrando que quem mais comentar e interagir nesse vídeo vai ganhar. Eu vou escolher duas pessoas pra ganharem uma necessária da Ezeco Rica, tá? Ou da primeira classe. Fica ligado. Assim que você for o escolhido, eu vou anunciar lá no meu Instagram é estevampelomundo. Se você não me segue no Instagram, corre lá estevampelomundo. Me acompanha. que eu vou anunciar o grande campeão. E mando pra sua casa. Você me dá o endereço no direct e eu mando na sua casa, como várias pessoas já receberam. Muito bem, cheguei no terminal 5, mas meu voo sai do 3, então tem que pegar o ônibus. Hoje, Heath, é o segundo aeroporto mais movimentado todo mundo em voos internacionais, né? Só menos que Dubai. Então quando você estiver aqui, você se prepare. Porque é menino, você vai andar, muitas vezes tem que pegar trem, tem que pegar ônibus, é um corre só. O que eu gosto é que aqui é muito bem sinalizado, Heathrow é um terminal muito bem sinalizado. Vamos aqui para o ônibuzinho, que vai nos levar até o Terminal 3. que vai nos levar até o ônibus. Chegamos naquela área, uma ilustrada para você jogar fora as coisas, passar pela segurança. Gente, passei. É muito engraçado como eles fazem o que eles querem, né? Na outra, o cara encanou com o meu creme do Duty Free. Agora o cara nem olhou para o Duty Free, nem olhou para o creme, ele encanou com o meu lip balm da CIMED. Foi fazer exame anti-droga do meu lip balm da CIMED. Assim, a cada um. Não, por isso que apareceu tudo certo. Eu falei, pois é. De onde veio? Eu falei do Brasil, moço. Mas, ah, liberar a gente que são 30 horas para chegar em casa. Ó, todas as saídas são daqui. Cuí, 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 cuí. E na vinda, vocês lembram que eu ia comprar aquele óculos Ray-Ban, né? Aquele que filma, que toca música e tal. Pensei muito e desde que eu vou comprar. Essa vez eu vou comprar. Se eu encontrar ali de novo, aqui eu vou comprar. Gente, vai ser tudo na vida. Durou, durou para mim. Imagina só vocês verem o que eu vejo nas minhas viagens, como viajante, ver o mundo pelos meus olhos. Gente, parece que é um déjà vu, é isso? Já passei por aqui, querido. Eu tô achando que já... A loja da Ray-Ban era bem aquela ali. Vocês lembram que é daqui que sai o voo? Daqui, meu filho, é daqui que sai. O velhíssimo voo para o Japão, o voo do Japão. E também, no voo para o Brasil, os dois não saem daqui. Salas Ribe agora eu já conheço, né? Filho, agora eu sou habitué. Sei que as salas VIPs são para cá. Esse aeroporto aqui é bem do Chico, né? Filho de marca legal. E as salas VIPs para cá. Bora para o lounge da British hoje, o F? Bora conhecer o F hoje. Dá para acessar com o PP também, com o Party Pass, o Dragon Pass. Passa por esse corredor extenso e vai até o final. Vicioso para tomar um banho. Ah, eles têm dois lounges. Tem o First Class e o Club, que eu acho que é esse aqui. Tem uns os banheiros, banheiros. Em breve eu quero tomar um banho, gente. Porque eu estou exausto, meu. Ah, eu já vim nessa sala VIP. Agora eu estou me lembrando. Foi a sala VIP que eu acessei quando eu fui com a Latam para o Brasil. Quando eu vim no casamento da Verida, minha prima, a gente acessou essa sala VIP. Vou fazer um tourzinho aqui para mostrar para vocês. Eu posso acessar outras também, né? Porém, essa aqui é muito boa. Acho que vai ficar por aqui mesmo. Ela é bem, bem joia. Tem uma área aqui para você ver os pousos e decolagem também. E aqui uma área com bebidas. Aqui é o fundo. Mas é muito grande. Eu não lembrava que era tão grande. Tão grande aqui. Olha quanta opção de bebida, meu Deus do céu. Eu gostei que o lounge é bem tranquilo, né? Porque não tem quase ninguém. Está bem vazio. E a British tem vários voos que saem daqui. Tem vários lugares. São Hong Kong, Praga, Nova York, Godemburgo, São Paulo, Singapura. Que barulho não é São Paulo? Alatã. Alatã, tá? Eu vou nesse aqui, ó. Gente, você está viajando com criança? Olha que bacana essa linha aqui de The British. A criança já nasceu amando o avião. Amando. Fica aqui do lado, ó. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Eles têm... Elements. 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 Viajantes. E bora fazer aquela transformação. Vocês estão preparados? Cadê os tiktokers? É três. É dois. É um. É tchuk. E bora lá. Olha aí. Quem é, hein? Cheiroso. Limpinho. Já fez aqui, ó. Seu skin care com a Sony CCR. Da Ezeko Rica. Exclusiva para alunos do Viajando Comilhas. Vou colocar meu fone para curtir uma musiquinha enquanto a gente vai até o avião. E sim, hoje o vlog será de óculos. Quantos graus vocês acham que eu tenho? Olha só para vocês terem uma ideia da comida que tem aqui. Que bonita. Gente, será que eu janto para jantar no avião? Eu juro que eu ia agora direto para o avião, né? Mas tem um tempinho ainda resolvido para ter uma perna sala VIP. Ele não se aguentou, meu filho. Ele não se aguentou. Afinal, faz parte do meu trabalho, né? Falar para vocês se a comida do lounge é boa ou não. Gostosa, gostei. Estou ansioso para ver se o menu da British está jóia. Eu ouço muita gente falando que o menu da British no avião é muito bom. E outras pessoas falando que é muito caído. E você, tu já voa de British alguma vez? Me conta aqui se tu acha que é caído ou não. Chega, chega, chega. Vamos embora para o nosso voo. Levar um negocinho aqui para o caminho. Levar uma coquinha aqui para a gente tomando até chegar no avião. E olha só as outras companhias que são parceiras de Japan Airlines que a gente estava voando agora. De Tóquio até aqui. A gente veio de Japan Airlines até a Europa. Quantas Royal Jordan Air que são todas membros One World. Gente, vamos lá para o nosso portão. 42. Se Deus quiser não vai ser o último, né? Ah, que coisa boa. É o último. Ai, gente, olha lá. O 42 deve ser o último dos últimos. Vamos embora, vamos embora. Detalhe bobo. Eu tinha apenas esquecido as minhas sacolas inteiras. As duas. Olha lá onde. Voltei correndo igual desesperado. Aeroporto grande. Sorte que eu vim com antecedência. Porque olha, uma caminhada. Aliás, esse terminal aqui a British fez em 2008. Seria um dos terminais mais recentes, né? Porém, ele já é um pouco antigo, né? Já tem mais de 15 anos que ele foi feito. Quase 20 anos que ele foi feito. Mas é um mega terminal. O avião, nossa senhora. Para você ter ideia do quão grande esse terminal é. Para ir até o meu portão 42. Olha quanto tempo está dando. Portão 30 a 42. 20 minutos. Vamos embora. Vamos embora. Bora, Estevito. Olha isso. A Boots, que é uma farmácia bem grande aqui na Inglaterra. Tem uma máquina cheia de coisa aqui. Legal. Aí seguimos que o nosso portão está longe. Estamos 32. Lá é de 35 a 42. Meu Deus do céu. Chegamos. Vamos, vim correndo. O embarque nem começou. Olha isso, está escrito. Sente-se. Sente-se, galera. Quer bastante gente, né? Gente, será que vai ser o 777 hoje? Estava na esperança que fosse o 350. Porque a gente tem esperança, né? A gente é batalhador. Que eu não entendo a galera da executiva também que ficar na fila. Tipo, meu. Vai todo mundo embarcar, galera. Vocês até entendem, né? Tipo, quando eu viajo de econômico, eu quero entrar logo. Se eu tiver com bagagem de mão, para ter espaço para colocar as coisas. Mas se eu estou de executiva, ou se eu tenho embarque prioritário, como a pessoa que eu mostrei. A maioria é grupo 1 e 2. Não tem porquê. Gente, pouca fila, hein? Pouca fila, hein, galera? Pouca gente indo para o Brasil. Hora do embarque. Hora para o Brasil. 30 horas viajando, hein? Tóquio, Paris, Paris, Londres, Londres, São Paulo. A gente está chegando. O Hugo, eu estou chegando. Cadê a 123 propaganda que eu não vejo mais? Que loucura, né? Falo para vocês, gente. Nada como você ser o dono das suas próprias minhas. Sério, melhor coisa que tem. Chegando agora, gente. Está bombando em Zeco Rica. Olha, eu estou muito feliz que é a nova com a portinha. Essa é exaltada, hein, menina? Vamos lá. E vamos lá. A gente está lá, um. Não é lá na frente, não. Vou mostrar um pouquinho do meu assento para vocês, que eu quero dormir bastante nesse voo. Assim que a gente chega, o grande diferencial dessa aqui é que agora está travado. Mas eles têm essa portinha aqui, que depois eu vou mostrar para vocês. Seria tipo uma versão pocket daqui, o Suites. Aí aqui a gente chega, tem um travesseiro, temos o assento. Eu ouvi dizer que esse aqui está mais espaçoso que o antigo, né? Fonezinho de ouvido. O amanhã segue sendo o mesmo amanhã, da The White Company, Londres. Ele é pequenininho, mas eu acho ele bem bonito, assim. Preto, minimalista, chique. Temos aqui um espelhinho para você fazer o check. Vem ainda uma garrafa d'água junto nesse cerne. Mas pode fechar aqui. E vou tirar isso aqui para vocês verem um assento melhor. Isso aqui é regulável, né? Então o que é legal? Se você quiser dormir ou ver alguma coisa, pode usar igual poltroninha. Aí na hora de dormir, você pode pegar isso aqui e deitá-lo. Olha que maravilha. Além disso, eles oferecem também um kit para você dormir bem. Tipo é um The Sky. Vou mostrar aqui para vocês, que seria um cobertor. Olha, vem lacradinho ainda para mostrar que foi lavado. Olha só, tem isso aqui que você vai usar para forrar o seu assento. E isso aqui que você vai usar para se cobrir. Além do travesseiro. E a gente tem essa divisória aqui também, que parece pequena, mas ela faz toda a diferença. Se você está com alguém que você não gosta, pode vir aqui. Fala, querido. Não quero mais olhar para a sua cara. Aí você vem aqui e fecha. Mas não vai ter ninguém do meu lado, pelo que eu entendi, pelo que eu vi também no mapa de assentos. Esse assento aqui está livre. Acrediteu até que possa ser para alguém descansar da tripulação, alguém que luta. Gente, olha o tamanho da TV. Mega grande a TV, achei bem, bem grande. Aqui a gente tem a mesinha, deve ser por aqui que abre, vamos ver. Lembra bastante a Air Canada, assim. Faltou a limpeza, hein, Duana British. Faltou um veja. Devolver aqui você. E o que eles têm de compartimento? Tem este aqui. Nossa, está bem moderna, hein? Essa Zecurica bem moderna. Carregador universal com USB. Aqui tem mais uma saída USB. Passinho para fone de ouvido. Aqui o controle, né? Para você poder controlar. Televisão. E volta, fica aí. E além disso, a gente tem esse outro espaço aqui. É um pouquinho mais raso, mas dá para guardar alguma coisa. Só lembre-se, hein? Guardou, olhou. Porque senão você pode acabar esquecendo. Aqui é o lugar para a gente controlar o assento. Então, para deitar, para virar cama. Eu gosto que são três posições já pré-feitas, né? Decolagem e pouso. A posição de lounge, para você ver televisão e tal. E a posição de cama. E você pode ainda trocar aqui para fazer algo avulso. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou levantar só o pé. Deixa eu levantar aqui só essa parte aqui, ó. Esteva, mas eu quero mover só a cabeça. Move só a cabeça, hein? Se vem aqui o encosto também, você pode mexer nele, ó. Sobe e desce, tá? Se como a gente vai decolar, eu vou deixar na posição normal, hein? Ó, gente, chega no banheiro, eu estou tocando uma musiquinha clássica. Banheiro super moderno, mega iluminado. Aquela torneirinha que eu... Opa, esse aqui não é touch. Não, nem que apertar o botão. Mas aí tem alguns amélices. Tem hand wash, então, sabonete. Creme para mão. E a mesma coisa. Os dois são iguais. Então, sabonete, creme para mão. Isso aqui é para refrescar o ambiente, para ficar um serinho bom. E é isso. O banheiro não é muito grande, mas ele é moderno, é bem iluminado. Banheiro, nota... Oito. Não é dez que podia ter uns amélices a mais aqui, né? Podia ter um negocinho assim, ó. Um serum, um creme com o rosto, um negocinho, um zeribidum, né? A pessoa está na execurica, ela quer ter que se preocupar com esses problemas. Será que eu vou usar o creme de corpo ou o creme de rosto? É... O execurico, ele planta nessas coisas. Então, vamos lá, lavar a mão e voltar para o assento. Já chegou um drinkzinho de boas vendas. Olha lá, o negócio está acontecendo, a magia está acontecendo ali. E já chegou o menuzinho assim que a gente senta. Eles vão servir duas refeições, né? O jantar, o almoço. No caso, é jantar, porque já são nove horas. Salmão de entradinha. Aspargos, tem salada, batata doce, sopa de batata doce. A gente vai ter cordeiro, tem frango, tem uma massinha. Se você tem uma sobremesa, tem vários queijos. Banana, mousse de chocolate, banana, bom, hein? Frutas e soufflé de gamasco. O que mais? Café da manhã, a gente vai ter algumas frutas. Depois, prato principal. Ovos mexidos. E vai ser aquela coisa clássica. Com salsicha. Cheddar cheese and spinach, omelete. Tem o porridge, que é tipo mingau. E pãezinho. Bebidas, tem vários chás, né? Afinal, a gente está falando de uma empresa aérea inglesa. E o que mais, viajantes? E bebidas, né? Você vier aqui desse lado, consegue ver o bar deles. Eles têm champanhe, sim. Eles servem champanhe. Já estou com o meu ali, ó. Tem alguns cocktails. Então tem esse Ginzing. Gin, citrus, sparkling water. Cranberry blush, que é com vodka e cranberry. Johnny ginger, que é ginger ale. Mocktails, são coquetéis sem álcool. Alguns spirits, né? Então tem vodka, gin, tem a Ciroc, abacardi. Ai, tem bailezinho. Hoje eu vou tomar um bailezinho de sobremesa. Vinho branco, eles têm. Só vinho au blan do Chile. Chardonnay do Chile. Vinho tinto. Tem um Pinot Noir da Nova Zelândia. Tem também um Syrah do Chile. E vinho do Porto, a gente tem um do Douro, de Porto, galera. O que você achou do menu? Comente aqui se está bom ou se está mais ou menos. Eu acho que tem Wi-Fi nesse voo, hein? Será que vai funcionar? E o tempo de voo não saiu ainda. Mas acho que vai ser umas 11 horas e meia aí. Devemos chegar às 6 da manhã, 6 e 8. E as novidades aqui. Nossa, que touch maravilhoso. Caraca, o touch dessa televisão está sensacional. Eu amei. Ó, comparando com a primeira classe da Japão Airlines, o touch deles deu um show, hein? Deu um baile. Deu um baile, baile, baile. Porque assim, não, falando muito sério, gente. Vocês não estão entendendo. Eu não consegui terminar de ver Guardiões da Galáxia, porque eu não conseguia voltar no tempo que eu tinha parado. Eu dormi, o filme zerou, né? Quando eu dormi, eu fiquei 8 horas dormindo, lá de Tóquio até Europa. Aí zerou. Aí quando eu acordei, eu não conseguia voltar. Vamos ver aqui se tem alguns... Buenos Filmes. Ai, gente, esse touch é uma delícia, parece um iPad, sério. Nem estou exagerando, você que já voou nesse novo A350 mil. Me conte, me conte, me conte. Creme de la Creme. Top of the Line. A Iseco Rica da Iseco Rica. Oh my God. Oh my God. Quantos filmes eles têm? Ah, The Holiday. Chega o Natal, as companheiras começam a encher a programação de... O Espresso Polar, The Holiday. Vamos ver de TV o que tem. A gente programa de TV. Olha lá, TV. Paramonte. É, oficialmente rola uma boa parceria com a Paramonte aqui, né? Como dá pra ver, né, menino? Tem alguma série que vocês... Me mandem aqui nos comentários séries legais pra eu ver no avião. Eu queria muito ver algumas séries legais no avião. Por favor, conto com vocês. O que mais? Ex on the Beach, o quê? Será que é de Férias com o Ex? Deve ser de Férias com o Ex, né? All Star Shore. Gente, o Reino Unido, o Britânico e o Americano adoram esses realities. De Férias com o Ex, Jersey Shore, All Star Shore, Sky Flyers. Ai, tem uns joguinhos. É isso? Não. Não, desenho. Que legal. É infantil na real, né? Ai, delícia. Áudio. Devem ser algumas músicas pra você relaxar. Muito legal. Quero ver o que mais que tem. Ai, tem muito mais. Nossa, tem muito mais além da Paramonte. Tem vários outros. Eu estava só na Paramonte. Mas, ó, você vem aqui. Festival Calm Down, Doctors. Box sets, comédia. Um montão, menina. Um montão. Olha isso. Um monte. Olha, Mônica. Bora aproveitar que esse avião ainda não decolou. Pra ver o que tem na nossa necessidade. Esse é currículo. Vamos abrir, vamos abrir. Vamos abrir, vamos abrir. Primeiro lookzinho pra ver como é por dentro. Ó, que temos aqui. A famosa... Gente, que máscara grande, hein? Não é. Não é tão boa e tão confortável. Veio o quanto essa pô. Essa aqui, ela é a referência, né? Ela é a queridinha do Brasil. A gente sabe. Mas isso aqui dá pro gato. Isso aqui é só pra quem é aluno do Viajando com Milhas, né? Então aqui a gente tem essa máscara. Temos as meias. Vai ser difícil fazer sem óculos. Eu tentei tirar aqui os óculos. Mas vamos com óculos. Amenity. Ah, isso aqui é bem legal. Um spray de lavanda. Pra relaxar. Coloca no travesseiro, sabe? Ah não, esquece pra você passar aqui, ó. Hum, delícia. Com óleo essencial. Eu adoro, né? Acho o óleo essencial uma coisa deliciosa. Uma pastinha com escova, que é importante. Precisa ter o bafo de leão. Quando você acordar. Pra não ser com rica, mas tu não tá imune ao bafo, não. Flip balme pros seus lábios de mel. E um hidratante pra sua pele ressecada. Claros. Tapa ouvidos. E uma canetinha. Mas vale lembrar que esse avião que a gente tá voando, ele é 50% mais silencioso que a média dos outros aviões. Legal, né? Muito bem. Quem será que vai levar pra casa uma necessaire da Ezequilica? Quem conte pra mim? Conte pra galera. Quem mais engajar, quem mais comentar, mais compartilhar esse vídeo. Vou escolher duas pessoas. Vou dar uma necessaire da Ezequilica pra cada um. Aliás, eu tô muito feliz que a Bridget tá usando esse avião pra ir pro Brasil. Porque infelizmente, muitas companhias aéreas grandes usam aviões mais antigos. Não costumam colocar os produtos mais premium quando a rota é país de terceiro mundo. Então, se você for ver, isso acontece muito com grandes companhias aéreas. Pra vários estinos do mundo. Por exemplo, se você pegar uma Paris. Paris, normalmente, você vê que as companhias mandam os melhores aviões. Porque é Paris. Londres costumam ser os melhores aviões. Então, tô feliz de ver a British fazendo isso com outros países. Hoje, a British tem 18 aviões desse aqui encomendados. Já tem 5 ou 8 em operação. Acho que tem 5 em operação já. Isso aqui é o mais moderno que tem. É o creme de la creme da aviação. Claro que além do A380 mil e de outras aeronaves, a principal que eles utilizam pra voos de longa duração é o 777. É um dos principais aviões da British também. E falando em principais aviões, a British também é muito famosa. Se a companhia aérea que mais tem 747 em operação até hoje. 747 é aquele avião de dois andares, sabe? Que não chega a ser igual a 380 da Emirates, que é famosa, né? A Emirates usa muito, que é a que mais usa. Mas ele é tão imponente quanto que ele também tem dois andares. Eu voei na Lufthansa nesse avião. Tem um vídeo no 747 da Lufthansa aqui no canal pra vocês assistirem. Ele é bem legal. E a British tem mais de 30 aeronaves 747 ainda em operação. Além de cerca de 60 777 em operação. No total, eles têm 300 aeronaves hoje. A British, eles voam pra 200 destinos pelo mundo. É muito legal. Afora a fusão com a Iberia, né? Rolou uma fusão com a Iberia há uns 10 anos. E eles criaram a terceira maior empresa de aviação do mundo. E a segunda maior da Europa. Ela chama-se Yagi. Y-A-G. Essa empresa, Yagi, ela... Quem entendeu? Alguns do Vale entenderam. Ela chega a ter 500 aeronaves. Sim. Porque ela foi a grande joint venture, né? Que fez a Iberia junto com a British. Depois colou essa joint venture. Já eram empresas que se davam bem. Mas depois colou essa joint venture. Viraram uma grande empresa gigantesca. Depois a Air Europa também da Espanha entrou nessa joint venture. E tá uma loucura. Tão crescendo muito, 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 muito. E agora eu tô entendendo o porquê. E ninguém é uma companhia tão antiga como as pessoas pensam. A British nasceu em 1974. Então é uma companhia relativamente nova. Ela surgiu da fusão de duas companhias aéreas que já haviam no Reino Unido. E aí surgiu a British. Aliás, é o Reino Unido, né? Depois da guerra. Foi um dos primeiros países a realmente começarem, depois da Primeira Guerra Mundial, a investir na aviação civil. Então eles têm uma grande tradição. Tanto que British Airways junto com a Air France foram as maiores, né? Das principais companhias aéreas do mundo. A voa o avião Concorde. Que era aquele supersônico. Que nos anos 80 foi uma febre. Mas infelizmente, hoje não voa mais. E acho que eu nunca voarei nele. Pena. Pena. Mas alegria. Porque olha só. O importante não é a velocidade. Não é ir rápido. É ir exaltado. E pagando barato, né? Cinta aqui é de três pontas. Achei chique, hein? Gente, é muito espencioso. Acho que eu nem vou precisar mais de microfone pra vlogar pra vocês. Já chegou lá em Tradita. Uma champanhota com nuts. Pra comerção. Chegou o primeiro alimento. Sopinha de batata. Olha a apresentação. Olha isso que coisa mais bela. Sopinha, pão, quentinha. Conta muito ponto. Que muitas recorricas, às vezes, o pão é geladinho. É, esse aqui é um grande pãozão. Que legal. E uma água com gás. Vamos sentar na primeira fileira. É isso. Você é o primeiro a ser servido normalmente. Enquanto o prato principal não chega, eu vou aproveitar pra me trocar. Já já eu volto pra gente comer o prato principal um tempo e já minha. Gente, que banheiro iluminado, né? Eu fico chocado do quão silencioso esse avião é. Olha isso. Olha como o som tá bem mais claro. Quero só fazer vlog agora no 350 mil. Tô com o sapatinho da Jal. E cadê o trocador, gente? Esse aqui sou eu me trocando no trocador da Jal. Agora voltamos pra realidade. Acho que só lá que tem trocador. Talvez na Ana tenha também. Gente, só de colocar o pijama já dá vontade de dormir. Nós vamos voltar pra jantar. Terminar nosso jantar lá. Gente, olha como é linda essa configuração de cabine. Fui, me troquei, voltei e nada aconteceu. Olha, agora finalmente chegou o prato principal. Purê, vegetais, frango. 15 anos depois veio a sobremesa. Cês nunca me viram, né? Colocar o pijama durante o jantar, assim. Eu tô tão cansado, tá demorando tanto serviço que eu falei, ai, eu vou colocar já pra jantar. Mas eu acho a gastronomia da British deliciosa, muito boa. Nota 10. Alimento nota 10. Pra emitir esse voo, eu utilizei 87 mil e 500 milhas da American Airlines. Sim, eu precisei só de 87 mil e 500 milhas pra emitir um voo de quase 12 horas em classe executiva de Londres a São Paulo. Já o voo da primeira classe da Japan Airlines, eu emiti por 90 mil milhas também no mesmo programa da American, que é o Advantage. E eu fiz isso também porque ambas companhias participam da mesma aliança aérea, que é o One World. Ou seja, seria possível juntar essas reservas pra garantir que as minhas malas fossem diretamente pra Guarulhos no Brasil. Assim como eu falei pra vocês no início do vídeo. Dessa forma, eu não precisei refazer o check-in quando eu cheguei em Londres. Parece um pequeno detalhe, mas esses conhecimentos fazem toda a diferença numa viagem. Aliás, tu sabia que dava pra fazer isso? Aqui tomando minha Baileys pra finalizar e vendo bonequinha de luxo. Gente, saber que eu nunca tinha visto esse filme do Audrey Hepburn no Breakfast at Tiffany's. Vocês já viram? Acharam legal? Por enquanto, eu anoto a 5. Parece um papador o negócio aqui. Vamos ver como é que funciona aqui, ó. Não prega, nada. Ela tem um parecido, mas ela até é grande, cobre tudo. Esse aqui eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Acho que é assim que foi, né? Se vocês entendem o conceito, é tipo um... Tô economizando aqui no pano, vou fazer em partes. E prontinho, temos aqui a cama finalizada, ó. Com esse negócio aqui, cobertinha. Eu acho que isso aqui é bom por causa do cinto, né? Nesse quesito faz sentido, precisa dar uma cinta, mas precisa ser bem mais largo, né? E podia ir até o fim também, igual as outras companhias aéreas, mas quem sou eu pra criticar, né, querido? Eu podia estar na econômica, então tô bem gratidão aqui. Que eu acho que salva muito esse travesseiro imenso deles. Maravilhoso também, da The White Company, ó. E agora eu vou pegar aqui esse braço, né? Eu abaixei ele, tava mais alto, agora eu abaixei ele aqui. Vai virar a caminha e o detalhe da porta. Não faz muita diferença, tá? Porque assim, ó, você consegue ver tudo, é uma porta baixinha. Mas eu acho que no fundo faz, sabe? Ela podia ser uma porta estilo kill switch, podia. Mas tá bom. Gente, olha o espação que sobra. Faz uma kill switch, sério. Provado, essa não vai ser currinha com a do A350 da British, ó. Demais. Não vou mentir que o pé afunila bastante quando você coloca o pé. Se você tem mais de 1,80, eu tenho 1,81, então tu no limite. Mais de 1,80 você começa a se sentir bem, assim. Mas tá ótimo. Ai, vamos dormir. E daqui a pouquinho a gente chegou em casa depois de dois meses viajando, hein? Depois de ter feito o nosso intercâmbio em Paris com a Bia de Oqueixo. Melhor empresa de intercâmbio ever que eu já conheci. E depois de ter ido pro Japão ainda. Saudades, família, saudades. O povo barante viajando, se está daqui a pouquinho. Tá gostando do vídeo? Ainda dá um pra cima, hein? Ajuda bastante. Mas também se não puder, então. Tem pra vir aqui ver o bar. A British é muito famosa por um bar da madrugada que eles colocam aqui. Tem, ó. Muita coisa. Pode pegar sanduichinho. Salada de frutas. Pegar uma já. Comida, comida. Docinho aqui. Esse aqui é Cherry Crumble. Esse aqui é Chicken. E tem bebidas também que você pode pesar, tipo, ó. Champagne, sucos. Passei na Icono pra mostrar pra vocês. Ó, essa aqui é a Icono. E essa aqui é a Econômica Premium. Tão vendo? A Premium realmente o banco deita mais, né? Dá pra gente ver, mas... Gente, a diferença pra executiva é gritante. Café da Manhã. Pediu o Café da Manhã. O English Breakfast, que é esse aqui. Então vem um croissant... Ó, é quentinho. Mais um iogurte. Ó, ovos e salsicha. Papapá, frutas. Suque de garanja. Agora sabe um fato curioso da British? É que apesar dele ser a companhia aérea, né? Do Reino Unido que mais tem aviões. Não é a que mais transporta passageiros. A EasyJet, que é uma companhia aérea low cost, Eles transportam mais passageiros do que a British. Loucura, né? E bora voltar voltando para a posição vertical, né? Ah, triste, né? Mas foram 30 horas. 30 horas muito felizes e bem tranquilas, né? Pra falar a verdade. Voaria mais 30 ainda. Fácil, 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 fácil. Focou com a pantufa, vou lá no banheiro me trocar. Olha de dia como fica legal. Chequezinho final, pra ver se não esquecemos nada, 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 nada. Chinelinha eu vou deixar, né? Porque é sobre... Olha o que ele tá falando, muita gente tem essa dúvida, né? Sempre que você chega no Brasil, Mesmo que você tenha um voo de conexão, Se você chegar por Guarulhos, Você sempre pega a sua mala em Guarulhos E depois faz o check-in novamente. Porque tem que passar pela alfândega. Isso é uma regra. Porque, por exemplo, digamos que tu tá indo pra João Pessoa. Não tem como você fazer alfândega lá, Tem que fazer aqui e aí transfere pra lá, entendeu? Exemplo. Acho que foi tudo, gente. Adeus dona British, foi incrível. Bye, thank you. Chegamos, Brasil, depois de 30 horinhas. Não vim que trouxe a gente. Olha 350 mil, gente. Porque ele é lindo, né? Por dentro e por fora. Lindo, parece que tá com uma máscara, né? De uma coisa escura. E gente, rasgou e ela aguentou. Ela aguentou até os finalmentes. Calma, agora é só pegar a última etapa, que é a Uber. Você vai conseguir, sacolinha. Você vai conseguir. Gente, eu passei, passei com o passaporte emitido lá na França. Deu tudo certo, graças a Deus. Gente, foi muito rápido e vou te falar, é bem bom. Eu tava entrando nos últimos anos, nos últimos dois anos. Meu passaporte venceu o brasileiro, eu tava entrando com o italiano. E era uma demorinha. Agora tenho que elogiar. Porque olha, a Polícia Federal Brasileira rápida. Tá muito rápido, muito agilizado. Chega, bate o passaporte e vral. Entra. Agora é o que, né, gente? Agora é orar pra ela aparecer. Aqui a bichinha veio de Tóquio, Tóquio, Paris. Paris, Londres, Londres, São Paulo. Essa aqui é a fila pra entrar no Brasil logo cedo. Mas, sem fim. Vem, gente. É você, neném. Vem cá. Vem cá, seu amigo. Cadê? Falta só mais uma, gente. Nem acredito. Gente, vocês... Ih, gente, mas tiraram tudo prioridade aqui. Mas ainda assim chegou, ó. Olha a jornada. Chegou em CDG. JGR, Japão, Londres, Londres, Grupo. Sempre verifica a sua mala antes de você sair da área segura, tá? E depois que você saiu é bem mais difícil provar qualquer coisa. A minha, cadeado, aqui travou tudo. E chega outro. Tá indo aí, ó. Juremos, juremos, juremos. Eu acho que é você, hein? Eu acho que é você, hein? Cadê? Cadinha bonita. Chegou. Nossa senhora, perdão. Menino, ela veio. Ela arrancara a etiquetinha da primeira classe dessa aqui. Atiqueta de pesada. E tudo certo. Então vamos ver se não foi violado, nada. Tudo em riba. Tá só molhada, né? Tá bem molhada a mala. Nunca, é oficial. Nunca na minha vida eu viajei com tanta mala. Duas mochilas, uma mala despachada e sacola. Pelo menos não que eu me lembre, né, meu filho. Não que eu me lembre. Ó, sempre verifica a sua etiqueta de bagagem, né? Principalmente depois do rolo que deu. Ah, meu Deus do céu. Agora vamos passar pela alfândega. Então se você tiver água a declarar, é aqui. Se não, você vai aqui no verdinho. Pera, gente. Voltei pra vocês entenderem. Muita gente pergunta como é, tá? É assim que passa. Só passar. Foi simples. É muito perto de vocês aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Em breve tem mais uma grande viagem acontecendo. E você não esquece que você vai ser humano incrível e pode chegar onde você quiser. Até mesmo, ó, no Japão, em Londres. Não importa, não importa. Agora eu pra casa tomar um banho e planejar mais uma viagem. E aí E aí E aí E aí E aí